Boa noite! Boa noite! Feliz Natal! Feliz Natal a todos vocês! Sejam bem-vindos a uma casa de shows na zona oeste do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, esta é a final do The Voice Brasil! E como vocês podem reparar, Titi ganhou de Natal uma gripe. Eu fui falar final e já deu pra reparar que eu tô gripado, né? Mas vai passar. Conforme a adrenalina sobe, tudo passa. Feliz Natal! Boa noite! Cláudia Leite! Lulu Santos! Daniel! E Carlinhos Brau! Ajaio! Eita, Titi! Gripe nada! Se agite, rapaz! Olha só, 15 semanas até aqui, 50 vozes, batalha, tiratema, programas ao vivo. Até a gente chegar nos nossos cinco finalistas, porque temos uma dupla entre eles. E pra gente começar essa final do The Voice Brasil, e você já tá votando, que a votação tá aberta desde a semana passada. Vamos ouvir todos eles cantando juntos. Com vocês, os finalistas. Kim Lyrio, Romero Ribeiro, Danilo Reis e Rafael e Lui Medeiros, do palco da final do The Voice Brasil. O outro dia insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito. E que a solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo fita. Todo dia tem a hora da sessão coruja. Só entende quem namora. Agora vambora! Estamos, meu bem, pro fim. Pro dia nascer feliz. Pro dia nascer feliz. O mundo inteiro abordar. E a gente dormir. Todo dia é dia, tudo em nome do amor. Ah, essa é a vida que eu quis. Procurando vaga uma hora aqui, a outra ali. Tu vai e vem dos seus quadris. Nadando contra a corrente. Só pra exercitar. Todo músculo que sente. Me dê de presente o seu gui. Pro dia nascer feliz. Pro dia nascer feliz. Pro mundo inteiro acordar. E a gente dormir. Dormir. Pro dia nascer feliz. Pro dia nascer feliz. Pro mundo inteiro acordar. E a gente dormir. Dormir. Pro dia nascer feliz. Pro dia nascer feliz. O mundo inteiro acordar e a gente dormir, dormir Oh, 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 oh Oh, 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 oh O The Voice Brasil tá no ar Quilírio, Luiz Medeiros, Danilo Reis e Rafael Romero Ribeiro, os finalistas reunidos Vocês aí em todo o Brasil com as suas famílias no Natal Nós com a nossa aqui Meninos, parabéns até daqui a pouco A votação tá aberta desde a semana passada, parabéns, muito bom E você pode votar, você escolhe quem é o campeão do The Voice Brasil Agora os técnicos só assistem e torcem e cantam também daqui a pouquinho Você escolhe o campeão Números na tela pra você continuar votando desde a semana passada, hein Danilo Reis e Rafael, 0303-10-88401 SMS pra 88401 Kim Lírio, 0303-10-88402 SMS pra 88402 Luiz Medeiros, 0303-10-88403 SMS pra 88403 Romero Ribeiro, 0303-10-88404 SMS pra 88404 Você vota também no nosso site Que é o gshow.com Barra The Voice Brasil Lá você vota à vontade Só passar um cardápio de hoje pra vocês Daqui a pouquinho Tem banda Malta A gente vai ao longo do programa conversar ao vivo com as cidades dos nossos finalistas E a gente vai começar com o Betim de Danilo Reis e Rafael Lá está ao vivo a Liliana Junger Boa noite, Liliana Oi, Tiago A noite aqui tá maravilhosa Dá só uma olhada Na praça Milton Campos Que fica bem no centro da cidade Mais de 5 mil pessoas Nessa final Na torcida pela dupla Danilo Reis e Rafael Tem fã clube A família Tá sim Teve gente que foi parar no hospital De tanto que ficou votando a noite inteira Esqueceu de comer, de dormir Dá uma festa Eu acho que vai ser assim a noite inteira Agora vamos ver como é que tá a situação lá em Porto Alegre Com a Eduarda Streb Boa noite, Eduarda Boa noite inteira Agora vamos ver como é que tá a situação Olá, boa noite Aqui não está diferente Olha só a animação Nós estamos na usina do Gazômetro Um dos cartões postais de Porto Alegre É aqui que está reunida a torcida de Kim Lírio O roqueiro gaúcho que encantou o Brasil Olha só São familiares, amigos, fãs Todo mundo reunido na torcida E se elas pudessem Elas ficariam assim, ó Agarradinhas nele Mas esse é só um boneco Essa é a máscara de Kim Lírio E aqui a torcida é grande, hein E agora nós vamos ao Rio de Janeiro Com Flávia Zanuzzi Ver como é que tá o clima por lá Na cidade de Lui Medeiros Flávia, boa noite Oi, Duda, boa noite Boa noite a todos Olha, nós falamos ao vivo aqui da Praça Metrovic No coração de Irajá, na zona norte do Rio Essa praça que fica bem em frente à casa do Lui Medeiros Onde ele nasceu, onde ele foi criado Olha a situação da praça Tomada de gente, amigos, vizinhos, parentes Numa super torcida aí pelo ídolo E uma torcida, olha só Organizadíssima, personalizada Com a fotografia estampada no peito E toda quinta-feira ele se reúne aqui nessa praça Pra acompanhar o The Voice Brasil E durante essa final não vai ser diferente Só que tem um super presente de Natal Aquele super telão ali, olha Montado pra acompanhar o ídolo Toda a performance nessa final Vai ser uma noite de grandes emoções Agora a gente vai até Cascavel, no Ceará Com a repórter Thaís Lopes Na terra do Romero Ribeiro Como é que tá o clima aí, Thaís? Boa noite pra você Olá, muito boa noite A torcida também está muito bonita de se ver Aqui no Ceará, mais precisamente Nesta praça em Cascavel Cidade que fica a apenas 64 quilômetros de Fortaleza E é aqui que mora o nosso finalista Romero Ribeiro Há 14 anos Muita gente sabe Ele é carioca, mas é cearice de coração E é por isso E olha só a surpresa que o pessoal fez pra ele Mais de 3 mil rosas estão nas mãos de amigos, parentes e admiradores Em alusão, né, claro Ao gentil todo especial dele De agradecer a cada classificação no The Voice Brasil A polícia estima que cerca de 10 mil pessoas lotem esta praça Então a torcida tá forte, tá firme E se independente desse pessoal O Romero leva essa Tiago, é com você Obrigado, Thaís, Liliana, Flávia, Eduarda Olha, poucas coisas nos dão tanta alegria Em nome de toda a equipe The Voice Brasil Agradecer a todos vocês que saíram de casa Pra torcer pras suas vozes E vocês que vieram aqui hoje também A gente fica muito feliz De ver vocês Aqui nessa final Puxa vida, que bacana E o que nos emociona também É ele Como é bom conviver Com o ídolo do pop Como é bom ter com a gente Lulu Santos Segue de volta Trota likes Retribua na última Eu esperei você postar A sua decisão Se o meu perfil no Facebook Vai uma canção Se o ícone do polegar É positivo ou não No coliseu particular Da sua multidão Eu coloquei meu celular No lado do avião Pra ver se mais alguém clicou Na desconecação Olhei em volta e percebi A mesma situação Com tanto aparelho aí Tamanha solidão Eu tento ir Toto Me tui Também Eu me tui Toto Serto E Também Eu esperei você postar A sua decisão Se o meu perfil no Facebook Vai uma menção Olhei em volta e percebi A mesma situação Com tanto aparelho aí Tamanha solidão Comigo Eu te tui Toto Neto E Também Eu me tui Toto Serto E Também Eu te tui Andréia Negreiros Eu te tui Firóximo e do Tânio Tretinho da Zerlinha George Ailton Luiz Maurício Nos tópicos Tamanha solidão Eu te tui Eu te tui Segue de volta Tamanha solidão Eu te tui Tamanha solidão Eu te tui Tamanha solidão Eu te tui Lulu Santos Ele troca likes Ele segue de volta Valeu Lulu Muito obrigado Quais são os prêmios Do vencedor do The Voice Brasil Ele vai ganhar um contrato Com a Universal Music Gerenciamento de carreira E meio milhão de reais Na verdade Um pouquinho mais Porque o dinheiro foi aplicado Lá no comecinho da temporada E já rendeu É ou não é? Fernanda Souza Boa noite gente Boa noite você que está em casa Olha só No começo do programa O prêmio de 500 mil reais Começou a render Na poupança da caixa E hoje O nosso vencedor Vai levar pra casa Mais de 508 mil reais E eu estou aqui Com os finalistas Os sortudos Quero saber o que eles vão fazer Com a grana Vão dividir né? Vamos dividir E abençoar os nossos pais Eu também Isso aí Boa E aí Luiz? Olha eu vou guardar Eu vou guardar Esse dinheiro aí É isso Tá certo Romero? Vou ajudar meu grande mestre E minha família também Você quem? Ajudar os meus heróis Os meus pais Boa A poupança rende Pra qualquer Quantinho em dinheiro E tem a segurança Do maior banco público Da América Latina E você? Tá esperando o que? Pra fazer como vencedor Do The Voice Brasil E poupar na caixa? Segue o programa Muito obrigado a Fernanda A gente vai agora escutar Um dos nossos finalistas Ele teve uma batalha Muito difícil E sem dúvida É a nossa voz Mais versátil Aqui nessa final Ele já cantou Michael Jackson Gilberto Gil Ja Rule Passou por quase tudo Cantando pra vocês Ao vivo Luiz Medeiros Só você Pra dar a minha vida A direção O tom A cor Me fez voltar a ver A luz Estrela No deserto A me guiar Farol No mar Da incerteza Um dia Um adeus Eu indo embora Quanta loucura Por tão pouca aventura Agora entendo Que andei perdido E o que é que eu faço Pra você Me perdoar Ninguém mais Ninguém jamais te amou Ninguém jamais te amou Te amou Ninguém mais Como ninguém jamais te amou Ninguém jamais te amou Te amou Como eu Lui Medeiros Lui Medeiros Grande Lui Chega aqui meu parceiro Vem cá Vem aqui na minha passarelinha Porque se você olhar naquela Fica aqui ó Se você olhar naquela câmera ali O pessoal de Irajá vai estar te assistindo Flávia Como é que estão as coisas aí? Eu tô aqui ao lado da Mari Luce A mãe do Lu E pensar que esse menino já foi tímido Ela tava me contando Que ele começou Ela forçou ele A fazer um pagode Um show Na laje da casa deles Aqui em frente à praça E foi ali que ele perdeu a timidez É aí que ele deu esse show no palco É com certeza Ele tinha vergonha Achava que o público era um monstro E a gente fez o pagode Botou ele pra dar canja E dali ele foi O sacrifício foi grande A gente carregou muita caixa nas costas O seu Roberto Também ajudou muito E eu tenho muito orgulho do filho que eu tenho Isso no metrô do Rio de Janeiro Porque ele começou a carreira profissional No metrô carioca Ele começou a se apresentar Começou a se apresentar aqui E a mãe carregou muito equipamento nas costas Que mensagem que você dá pro seu filho Nessa noite tão decisiva Tão importante E nessa noite de Natal Meu filho Todas as barreiras Todos os obstáculos que você passou Você já é um vencedor E eu te amo demais Tá muito orgulhosa, Thiago Tá muito emocionada aqui A praça inteira Já gritando é campeão É, aqui também Parabéns Obrigado Obrigado, gente Muito obrigado Só assim pra embargar a sua voz Luiz, vai lá pro backstage Depois a gente conversa mais, tá bom? Luiz Medeiros, senhoras e senhores Ô, Cláudia Leite Ai, meu Deus Conversar com você Cláudia Oi, meu amor Fica de pé pro público ver o seu vestido de hoje Que pelo amor de Deus Tô bonita, Didi? Cláudia Leite Assim não vale, Cláudia Você me achou bonita? Tá demais, Cláudia Leite Então eu tô feliz Assim, mas E sem... Imagina Você que pensa Eu vou ficar de costas pra você Meu Deus Nossa sereia Sensualidade Cláudia Fala do seu finalista pra gente Vocês me pegaram numa hora em que eu estava emocionada Porque quando a gente tem mais contato com eles Com a família Quando a gente conhece um pouco da Lida Porque a gente tem uma luta aqui, cada um Cada artista desse país Então, quando a gente começa a se aproximar deles E entender as dores e todas as coisas que nos cercam A gente tem mais compaixão ainda Porque é um sentimento igual A luta é igual A gente não é diferente de ninguém Eu tô aqui sentada nessa cadeira com meus colegas Mas é a mesma coisa O cara tá ali fazendo o sucesso dele À medida em que... Ai meu Deus Cara, um bicampeão Eu me sinto muito honrada De ser do time de Lui Porque ele é uma voz incrível Ele tem um talento do tamanho maior do que isso aqui tudo Maior que o mundo Ele tá muito emocionado Eu tava aqui pensando Lui, bebe água Por favor, Lui Bebe água Na tensão Ele tava extremamente emocionado Isso aqui é muito difícil Por mais que se tenha segurança Por mais que tenha compreensão do talento que se tem Quando você chega num palco desse Qualquer um titubeia Mestre, diga aí Quando você subiu ali você não se tremeu um bocadinho, não? Um bocadinho Normal Eu subi aqui pra dar uma passadinha Se não, não tem graça Se não, não tem graça Pra cantar eu me tremi E o cara chegar aqui e mandar Guilherme Arantes Dessa maneira Com tanta paixão Ele tem que ter mais do que a segurança Tem que sair daqui de dentro E eu acho que ele tá abastecido disso aí hoje Vem com tudo É nóis Professora Cláudia Alês Muito bom As vozes vão cantar também Vota aí, viu? Não adianta gritar Você tem que votar também Pega o celularzinho e vota É, vota aí Depois fica reclamando Se acontece alguma coisa Vota aí também Vota aí A voz vai cantar sozinha E vai cantar com convidados também Agora é a vez do time do Daniel Professor Daniel vai cantar com seu pupilo Kim Lírio, Luísa Poça e Rogério Plauzino Eu te desejo não parar tão cedo Pois toda idade tem prazer e com os que erram pouco e bastante Que você consiga ser tolerante Quando você fica triste, que seja por um dia e não o ano inteiro E você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem pensada Ainda existe amor pra recomeçar Eu te desejo muitos amigos Mas que em um você possa confiar E que tenha até inimigos Pra você não deixar de lidar E quando você fica triste, que seja por um dia E não o ano inteiro E que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Eu desejo que você ganhe dinheiro Pois é preciso viver também E que você diga a ele pelo menos uma vez Quem é mesmo o dono do rei Quem é mesmo o dono do rei Pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Quem é mesmo o dono do rei Quem é mesmo o dono do rei Hoje tem festa, hein? A gente vai receber todos os convidados que vão cantar no programa, começando pela banda Malta. Os meninos que há pouco tempo viveram esse mesmo momento, nervosismo, final, ganharam, agora estourados, música na novela da Sete, na abertura, chique. Como é que tá a vida, Bruno? Bom demais. Primeiro, é uma alegria pra gente poder estar aqui hoje. Eu acho que a gente sabe mais do que ninguém o que eles estão sentindo agora, a gente já passou por isso. Ficamos impressionados com a torcida da galera, a gente achou muito bacana essa incrível magnitude que esses programas estão tomando no Brasil, realmente, uma coisa maravilhosa. Muito bacana, prazerzaço estar acompanhando esse momento tão especial dessa galera aí hoje. Bom, a galera do NX também tá aqui. Vem, Di, vem, Gê. Di, você não é nem convidado, você já é mobília da casa. Sua estreia, a minha também, pra mim foi incrível. E pra você? Pra mim foi ótimo, né? Foi uma realização, na verdade. Eu fiquei super feliz de participar. Tô ansioso, tô nervoso aqui hoje. O clima tá legal, sabe? Não é um clima de competição, é um clima de alegria, mas ao mesmo tempo ali a gente tá... Querendo saber, né? ...nevozismo com quem tá cantando, tá demais. Exatamente. É isso, Thiago. A gente tá aqui, comemorando. Segue. Muito bom. Daqui a pouco a gente conversa mais, daqui a pouco tem banda malta. Vocês vão escutar agora três das nossas vozes que venceram algo. A Luana Fernandes, que vai cantar, ela venceu o cante outra vez do Luciano Huck. Ela perdeu nas batalhas, mas venceu. Os outros dois venceram a temporada do The Voice Brasil. Com vocês, Ellen Oleria e Sam Alves! You had me hooked again from the minute you sat down The way about your lip got my hair spinning around After a drink or two, I was putty in your hand I don't know if I had the strength to stand Troublemaker, yeah, that's your middle name I know you're no good, but you stuck in my brain And I wanna know why does it feel so good but hurt so bad My mind keeps saying, run as fast as you can I say I'm done, but then you pulled me back I swear you're giving me a heart attack Troublemaker Typical middle name is part of Fits you like a girl when I'm sick of the drama You're a troublemaker, but damn girl looks like I love the trouble And I can't even explain why I say I'm done, but then you pulled me back I swear you're giving me a heart attack Troublemaker Troublemaker At Leavage Troublemaker Lady imet Cou... Congo, Benguela Congo, Benguela Monjolo, Cabinda, Mina Guilor, Rebolo Here, on the line Jiado, Jiado, Siad Aplicit This men I know Dentre os senhores sentados Vendo a colheita do algodão Branco, 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 branco Sendo colhido por mãos negras Eu quero ver Quando o zumbi chegar Angola Fungo Cabinda Revoluo Eu quero ver 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 As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar pra pensar Na verdade não há Luana Fernandes, vencedora do canto outra vez Sam Alves e Ellen nos mostrando um pequeno tutorial de canto mais uma vez Muito obrigado a vocês, obrigado pela participação Uma salva de palmas pros três Show E a Ellen relembrando a música que ela cantou nas audições às cegas da primeira temporada Uma música que marcou a trajetória da Ellen até o campeonato Intervalo rápido, daqui a pouco tem banda malta NX0, um monte de coisa, a gente volta já Estamos de volta com o The Voice Brasil Relembrando os telefones pra você votar nessa grande final Danilo Reis e Rafael, final 01 Kim Lírio, final 02 Lui, tá no final 03 E o Romero, no final 04 Gshow.com, barra The Voice Brasil É o nosso site, você vota à vontade nesta grande final Chegou a hora de escutar o representante do samba Com vocês, Romero Ribeiro e convidados Vamos sambar meu povo Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarinhos Para mim, minha amiga fez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso É, papai Com o que eu tenho vivo De mansinho lá morreu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar É mesmo, papai E aos seus trunos e barrancos lá morreu Eu sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Bonito! Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Feliz Natal! Romero Ribeiro Finalista do time Brown Muito obrigado Carlinhos Brown Valeu Dudu Nobre meu parceiro Feliz Natal pra vocês Valeu Romero Até mais tarde hein Romero Ribeiro Dona Fernanda Souza tem um recado pra gente Olha só A Pepsi esteve no The Voice Brasil Com a promoção Pode ser show Pode ser agora E hoje os sorteados estão aqui Acompanhando de pertinho E vivendo um momento inesquecível De assistir a nossa grande final Ao vivo e de um lugar Completamente exclusivo Parabéns aos ganhadores E obrigado a você por ter participado Pode ser Pepsi Pode ser agora E o The Voice Brasil Continua Muito bom Obrigado a Fernanda Souza Ele nas audições da SEGA Só o Daniel Virou a cadeira Falou ó Tem um negocinho na sua respiração Vou te ajudar E ajudou hein Porque ele tá aqui na grande final Tem um público enorme Vários fãs clubes que ele falou Obrigado é meu fã clube Kim Lirio Meu partido É um coração partido E as minhas sonhas Estão todas perdidas Os meus sonhos Foram todos perdidos Tão barato que eu nem acredito Ah, eu nem acredito Vai Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Eu quero uma pra viver Meu prazer Agora é risco de vida Meu sex and tricks Não tem nenhum rock and roll Eu vou pagar A conta do analista Pra nunca mais ter que dizer quem eu sou Ah, saber quem eu sou Vai Meus heróis morreram de overdose Yeah Os meus inimigos Estão no poder Vai Ideologia Eu quero uma pra viver Quero ver Ideologia Eu quero uma pra viver Pra viver Kim Lirio Finalista do time do Daniel Kim Kim Oh Kim Foge não Chega aí Vem cá Tá na hora de conversar lá com o seu planeta Vem cá Vem aqui Nessa câmera aqui Gasômetro Porto Alegre E ao vivo Eduardo Strebe Boa noite de novo Boa noite de novo Boa noite de novo Tiago Natal não é em família Pois então a família de Kim Lirio Tá toda reunida aqui O pai Olha aí a mãe Avó Neuci de 72 anos Os três irmãos Os primos Todo mundo aqui Agora tem uma pessoa Kim que tava muito nervosa A dona Ivete Mãe do Kim Tava muito nervosa Muito nervosa Torcendo muito O meu filho é tudo de bom Tudo de bom Ele já conquistou o público Isso pra nós é muito importante E olha aqui ó A dona Ivete machucou o pé Mostra aqui pra gente Mas isso não foi empecilho Pra que ela estivesse nessa noite Super especial Kim Agora Kim Você lembra quando você cantava no chuveiro? Ah olha aqui ó A Rosângela Lembra hein Rosângela Ele já cantava bem no chuveiro? Ele cantava bem no chuveiro E pra nós é um orgulho estarmos aqui E saber que aquele gurizinho que cantava lá Oxo tá aqui junto com a gente Representando nós os gaúchos E olha só alegria E tudo de bom pra ele Legal Ela lembra Porque ela era a vizinha do Kim Por isso ela sabe Aqui a banda do Kim Lirio Que também tinha que estar presente Marcos guitarrista Também passando toda aquela energia Foi boa apresentação? Pra mim foi a melhor apresentação Quebrou tudo Mais uma vez eu sempre falei pra ele Esse momento aí Só de estar no final já é uma grande vitória Ele sabe tudo que ele tá fazendo ali Foi perfeito Mano Mais uma vez arrebentou Tamo contigo É nóis! Parabéns! Toda a banda Santa Helena Mais de 5 mil pessoas aqui em Porto Alegre Na torcida por Kim Lirio E agora a gente volta com você Fernanda Souza Porto Alegre! Beijo! Obrigada Eduarda! Tô aqui Luiz, já se apresentou Tá mais calmo? Semi calmo? Tá como? A mesma coisa A adrenalina mil É E vocês meninos Ainda vão se apresentar O novosismo é agora já Ou quando sobe no palco é que o bicho pega? Não, eu já tô tremendo desde já Tá nervoso Tendo trem aqui Oh meu Deus, Eida A gente já acorda ansioso Mas acorda com vontade de vir pra cá Fazer um belo espetáculo pra você Então é isso Já já eles estão no palco aí com vocês Dudu Uma dica pros meninos que estão nervosos Fala o quê? Se acalmem meus jovens No final vai dar tudo certo E com certeza o Brasil Já conhece o trabalho que vocês estão fazendo Vendo o trabalho maravilhoso que vocês têm Com certeza vocês vão ter uma carreira maravilhosa E vão levar a nossa música popular brasileira Pra ir todo o Brasil e todo o mundo Aloidice, tá? Parabéns! Segue, Tiago Fernanda Souza Chegou a hora de olhar pra televisão E ser hipnotizado Com vocês Cláudia Leite No escuro do quarto Eu sinto tão só Eu sinto um sopro qualquer Será que isso vem de você? Eu me rendo ao que você quiser Se o amor toma conta de mim Porque eu não me sinto no céu Me perdi Me perdi e já não vejo sinais Ou interpretei algum papel Ainda sinto no céu Ainda sinto aquele arrepio É o mesmo de tempos atrás Que os meus olhos Dos meus olhos saem feio E tem um rio Essas lágrimas que imploram sinais Não há medo e se não faz sentido Sua presença é forte demais Mesmo com esse coração partido Se você me ama além da vida e dos anos Vejo sinais Vejo sinais Eu posso encontrar em mim Eu posso encontrar em uma rua Estou olhando para você De trás Quando eu procuro Para virar você Mas eu estou olhando Em um olho estranho Se tem um Deus E você ainda está aqui Ou em um céu Então por que eu estou Por que? Não me perdi Amém. Amém. Com a pedra que eu encontrei na minha mão. Estamos de volta! O The Voice Brasil está de volta! Professor Brown, o seu candidato para a final, você teve trabalho esse ano, né? Eu lembro que no começo você bateu para ele, você foi o único que virou também. Falou, vou te ajudar. Sim, e acredito que não ajudei só, porque o trabalho da equipe do The Voice Brasil, fonodiólogos, produtores, você, todas as pessoas, colaboraram para que Romero fizesse realmente um papel importante. O samba é que coroa a música popular brasileira no mundo inteiro. Claro que existem várias seduções de estilos para estar na boca do povo. Agora um cara sair de Cascavel, do interior do Ceará, e assumir o samba como uma postura para o seu ensinamento, e trazer o samba até a final de um programa que se chama The Voice e o Brasil. Então, Romero, você é o Brasil, cantando a sua origem, respeitando as suas bases. Por isso, o povo lhe reverencia. A você e os seus mestres. E você, em casa, continua votando aí, ó. Final 01, Danilo Reis e Rafael. Final 02, Elkin Lírio. Final 03, Lui Medeiros. Final 04, Romero Ribeiro. Não deixe o samba perder. Você para de fazer propaganda, vocês. Candidato Brown, pela ordem. Não deixe o samba perder. Não para, para de fazer propaganda. Não pode. Horário eleitoral. Depois eu tiro o teu tempo. com vocês, Romero Ribeiro. Ele não te merece. Fala mal de você. Larga logo esse cara, porra. Manda ele. Toda vez que te vejo, eu te quero mais, mais, mais. Larga logo esse cara, que ele não te satisfaz mais. Eu não sei por que você fica assim, anando assim. E se para, e para, que você nasceu pra mim. Anda dizendo por aí que você te importou. Rapaziada disse que ele até te apelidou. Agora me diz se é isso que você sonhou. Se tratada como vaga, eu aqui cheio de amor. Falta então pra mim, sem os seus efeitos. Quero mesmo assim, pra mim tá perfeito. O que foi fazer? Se arriscar pra quê? Só olhar pra ele que você vai perceber. Ele não te ama como eu. Te quer mais do que eu. Dovido que ele faz amor gostoso como eu. Seu tempo tá no fim. É melhor você se decidir. Tem uma lá vinha atrás de mim. Eu, 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 eu. Sou um cara pra você. Eu, 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 eu. Só você que não quer ter. Eu, 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 eu. Sou um cara pra você. Eu, 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 eu. Melhor que eu não vai ter. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Romero Ribeiro e suas rosas. Cara, o pessoal da direção, olha, eles são tão bonzinhos com você que eles até aceitaram a sua rosa e incorporaram. Roberto, vem pra aqui, vem aqui. Como é que chama seu mestre mesmo lá em Cascavel, será? Francisco Belisario. Você tem algumas pessoas que te trouxeram até aqui, né? Te carregaram desde lá de sempre, pequenininho, tua tia. Quem mais? Ah, em Porto Velho também, abraço pessoal. Minha tia em Porto Velho, tia Cris, que praticamente me criou e me educou também, me transformou na pessoa que eu sou. Será que eles estão ali em Cascavel agora? Thaís Lopes, conta pra gente quem tá aí com você. Oi Thiago, boa noite pra você mais uma vez. Eles estão aqui comigo, sim. Olha só a mãe dele, a parecida, o Guilhermino, que é como se fosse o pai dele. E olha só o seu Belisario também, que tá aqui do meu lado. É como se fosse um paizão pra ele também. Foi quem incentivou a carreira dele, como se fosse o primeiro técnico dele, vamos assim, antes do Brau, né? Seu Belisario, como é que tá o coração? E ele aprendeu direitinho com o senhor? Muito bem. Aprendeu comigo bastante, ele aprendeu o bastante. E é muito gratificante ver um público desse, de mais de 30 mil pessoas, aplaudindo ele, dando valor a ele. Então, eu peço as pessoas que estiverem em casa, dê seu voto, ajude o Romero, que ele vai chegar até lá. Pronto, o seu Belisario também tem aqui a Suerda, tá aqui comigo. Suerda, você que inspirou esse jeitinho dele especial, de entregar uma rosa na hora do agradecimento em cada classificação. Que história é essa? Conta pra gente. A rosa foi nossa reconciliação. E hoje a rosa representa todas as mulheres do Brasil. Quando ele mostra a rosa, é agradecimento a elas. Por elas que estão votando, torcendo, estão firmes e fortes. E a gente comprou seis mil rosas pra entregar aqui na praça a seis mil mulheres. E o pai dele, o Guilhermino Benevides, tá torcendo por ele. Tá todo mundo nervoso aqui, Thiago, muito ansioso. Todo mundo querendo saber quem é que vai ganhar esse The Voice no Brasil. Mas aí só você pode dizer, Thiago, volto com vocês. Além dessa pergunta aí, Thaís, o pessoal tá querendo saber quem era essa galeguinha aí. Quem é essa aí, Roberto? Quem era, Roberto? Tá bom, já entendi. Vai lá pro backstage. É rolo! É rolo! Romero Ribeiro! O homem da rosa, senhoras e senhores. Isso aí aprontou. Que coisa linda, hein? Né, Daniel? Você que entende desse assunto. Como assim? Não, não, nada. Feliz Natal. Feliz Natal, Daniel. Feliz Natal a todos vocês. Todos vocês de casa também. Daniel, fala do seu finalista pra gente. Cara, eu tô muito feliz de ter chegado até aqui junto com ele. Como é que é chegar com o roqueiro até aqui? É fascinante, porque isso prova que o projeto, ele não tem estilo, né? A gente tá em busca de uma grande voz. Mas, independe de estilo. E eu tô feliz da vida, porque eu adoro o rock também. As pessoas que sabem que eu sou sertanejo, né? A minha essência é sertaneja. Como eu vou deixar isso de lado, né? Deixar de fortalecer isso a cada dia. Mas eu amo o rock, eu amo muitos estilos. O samba, né? A MPB, enfim. Eu sou músico, eu sou cantor. E tô feliz de ter visto ele chegar até aqui. Tô muito contente. Parabenizo esse cara. A todos que estão aqui, a todos os profissionais, a todos os cantores. A essa dupla fantástica que vai se apresentar daqui a pouco também. Enfim, eu tô feliz por estar aqui. Titi, você não tem noção da felicidade de poder estar aqui numa data tão especial. A gente sabe disso. Muito obrigado, Daniel. Obrigado a você. Chegou a hora da gente escutar os finalistas do time do Lulo Santos. Com vocês, Danilo Reis e Rafael. Aplausos Nada do que for e será De novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas como o mar No indo e vindo infinito Tudo que se vê não é Igual ao que a gente viu a um segundo Todo mundo Todo mundo ao tempo todo No mundo Não adianta mentir Ou mentir Pra si mesmo agora Há tanta vida lá fora E aqui dentro Como uma onda no mar 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 Grau, acho que eu vou lá Como uma onda em mar Acho que eu vou lá Nada do que foi será De novo do jeito que já foi em dia Tudo passa, tudo sempre passará E a vida? A vida vem em honras Canta pra mim! No mundo e vindo e vindo Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo Tudo muda o tempo todo No mundo e vindo Vamos fazer a onda! Cheguei! Cheguei! Como uma onda de mar Como uma onda de mar No mundo e vindo e vindo e vindo Seja tão feliz com a trajetória dos pupilos de vocês? Fala do que? Tô muito feliz de ver o crescimento Não só de chegar na final Mas como eles chegaram no final Dá pra ver como a gente ficou longe do tempo A gente chega e vê eles muito mais maduros Muito mais centrados e muito mais confiantes Saber que o trabalho deles levou eles até aqui E você? Muito menos nervosos do que a gente Por exemplo que foi ali cantar E eles cantaram várias e a gente tava mais nervoso Esquece a letra né Luísa? Eu esqueci a letra não Tudo bem ninguém reparou Eu esqueci Vamos mudar de assunto Vem meninos vem Ouviram elogios Me contem Vou entrar no meio Quero saber o que que vocês aprenderam Com seus assistentes maravilhosos A Lu é um amor de pessoa Canta demais Eu acho que só no olhar dela Agora eu já tô aprendendo alguma coisa E você Romero? O Rogério Frauzino foi sempre Foi uma figura Quando eu entrei no ensaio eu falei Que prazer e honra conhecê-lo pessoalmente Porque eu assim Eu era moleque e a música Planeta dos Macacos Na rádio direto Eu falei cara que prazer estar com você Mas aprendi muito Esse lado espontâneo de Rogério Esse lado pra cima Energia Ele me deu algumas dicas que eu absorvi Isso foi bom pra caramba Tá aprendendo desde sempre com ele É aqui que é uma loucura Vai Thiago Muito obrigado Fernanda Souza Hora de escutar um dos nossos técnicos Com vocês Daniel Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar E a morte e o destino tudo A morte e o destino tudo Estava fora de lugar Eu vivo pra consertar Na boiada já fui boa Mas um dia me montei Não por um motivo Não por um motivo meu Ou de quem comigo houvesse Que qualquer querer tivesse Porém por necessidade Do dono de uma boiada O Chibakeiro O Chibakeiro O Chibakeiro O Chibakeiro O Chibakeiro O Chibakeiro Muito tanto Mas o firme e braço forte Muito gato, muita gente Pela vida Segurei Seguia como um sonho E o boiadeiro Era um rei Mas o mundo foi rolando Nas patas do meu cavalo E nos sonhos que eu fui sonhando As visões se glareando As visões se glareando Até que um dia acordei Então não consegui Valente em lugar tenente E do ombro de gato e gente Porque gato a gente marca Dante, velho, engorde, mata Mas com gente é diferente Se você não for contar Não posso me desculpar Não canto pra enganar Vou pegar minha viola Vou deixar você de lado Vou cantar em outro lugar Na boiada já fui, foi Boiadeiro já fui, errei Não fumi nem por ninguém Que junto comigo houvesse Que quisesse o que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querido, mas não te vi Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo Já que um dia montei Agora sou cavaleiro Laço firme, braço forte No reino que não tem rei Na boiada já fui, foi Boiadeiro já fui, errei Não fumi nem por ninguém Que junto comigo houvesse Que quisesse o que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer mais longe que eu La-la-ia-la-ia-la-ia Canta demais, canta muito Nosso príncipe Daniel ao vivo pra vocês Muito bom, intervalo rápido Daqui a pouco tem mais The Voice Brasil Continue votando, até já Estamos de volta com The Voice Brasil Essa é a grande final, tenho dois recados pra vocês As músicas de toda a temporada e de hoje também Estão disponíveis pra download, instruções no nosso site Gshow.com.br The Voice Brasil E um recado pra você que quer participar do programa Quer ser uma voz, quer cantar na quarta temporada do The Voice Brasil Inscrições já estão rolando Instruções também no nosso site Gshow.com.br The Voice Brasil Vem cantar aqui com a gente Chegou a hora de música, chega de falar Thiago Leif Vocês vão escutar agora Um dos maiores guitarristas da história deste país E junto com Pepeu Gomes Cláudia Leite e Luiz Medeiros E então agradeceria para você C'estimente e Luiz A voz que você quer participar do programa E aqui no nosso site E aí 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 no nosso site Minha Espanha de Monalisa Você é minha razão, por razão A step de minha groove Seja que essa vida não é boa Eu vou te dar a minha palavra Para levantar você Eu vou te mudar Eu vou te dar a sua vida Porque você é tão smooth E é só como o oceano Onde o oceano Que é a mesma coisa que eu tenho de você Você tem a mesma tipo de amor E eu vou te dar a minha vida Eu vou te dar a sua vida Eu vou te dar a minha vida Ou eu vou te dar a minha vida 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 And if you say this life ain't good enough I would give my world to live to work I could change my life to better So talk more Because your soul's no And then it's just like the ocean under the moon Well, I get the same emotion that I get from you You got the kind of love and I can be so much more Give me your heart, make it real I'll just forget about it It's yours, it's yours Baby, I want it! And then it's just like the ocean under the moon It's the same as the emotion that I get from you You got the kind of love and I can be so much more Give me your heart, make it real Let's forget about it Give me your heart, make it real I'll just forget about it You got the kind of love and I can be so much more Pelo amor de Deus Toca demais Muito obrigado aos três E você continua votando Danilo Reis e Rafael estão no final 0-1 Quilírio no final 0-2 Luí Medeiros no final 0-3 Romero Ribeiro no final 0-4 Gshow.com barra The Voice Brasil É o nosso site Você vota lá A vontade Ô Lu Lu E o que toca de guitarra o tal do Pepeu Gomes, meu? É um mestre pra todos nós Eu acompanho o Pepeu desde que eu era pequeno Ele não era muito mais do que eu Mas ele é predestinado Ele é a família toda Eles são realmente embaixadores do melhor Que a música do nosso país pode produzir E agora palavras do mestre Lu Pra Danilo Reis e Rafael, seus finalistas, Lu Lu É, tem um traço da personalidade dos dois Que assim, é muito evidente a simplicidade deles De Danilo Reis e Rafael Mas eu acho que isso na realidade É a tradução da verdadeira sofisticação que eles têm Porque eles são muito, muito sinceros e concisos Na forma em que eles não jogam fora Eles não jogam energia fora Eles não jogam voz Nem vibrato, nem exagero E eles têm a capacidade de juntar A Zona Norte e a Zona Sul Estou eu aqui, uma pessoa advindo do pop brasileiro Juntando com esses dois meninos Que vêm de uma situação de raiz E eles estão sabendo Você não tira o interior do sujeito E não é pra tirar Porque eles sabem administrar Toda a grandeza da música popular brasileira De dentro do centro Dessa sofisticada simplicidade Danilo Reis e Rafael Com vocês a sofisticada simplicidade De Danilo Reis e Rafael ao vivo O céu está no chão O céu não cai do alto É o claro, é a escuridão O céu que toca o chão É o céu que vai no alto Dois lados deram as mãos Como eu fiz também Como eu fiz também Só pra poder conhecer O Rei Aposta a vida vencer Que os braços sentem Que os olhos veem Que os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção E o meu lugar É este ao lado O céu de corpo inteiro Fundo o meu lugar Pois o seu lugar É meu amor primeiro O dia e a noite As quatro e a som Que os braços sentem Que os olhos veem Que os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção A dupla boa Danilo Reis e Rafael Vem cá vocês dois Chega aqui, chega aqui Vem cá, vem cá Vamos conversar lá com o Betinho O lado de lá gosta de você Fica aqui ó Naquela câmera ali Tá Betinho Liliana Júnior é ao vivo Tiago, aqui os dedinhos Estão muito nervosos Pessoal, não para de votar Vou conversar agora Com a mãe do Danilo Reis A Regina A Regina tá travadona Aqui, não consegue nem falar A Regina A gente tá até emoção Chorando Ai, eu tô emocionada demais Feliz demais Quero mandar um beijo Para você, meu filho Te amo Vocês já são vitoriosos Vamos falar com a Verinha Que a cara do Rafael É parecidíssima, né? E aí, você tá nervosa, ansiosa? Tô ansiosa, tô nervosa Mas confiante, tá? Não conversou com ele hoje? Não, não, não Não conversei com ele hoje O desejo era ter conversado, né? Mas não deu Rafael é um garoto lindo É determinado A gente tem todo orgulho do Rafael Um beijo, Rafael Danilo, um beijo pra você também Vai firme Nós estamos aqui na torcida Beijo Agora eu vou falar rapidinho Com a Jéssica Que foi ela que fez a inscrição Graças a ela Que eles estão aí, né? Eu peguei muito no pé mesmo Porque eu sabia que ia dar certo Se Betinho já gosta O Brasil ia amar É isso aí, Tiago Coração tá apertado aqui Todo mundo nervoso Continuem votando, então Porque no final desse bloco A gente encerra a votação E aí é a hora de saber O que vai acontecer A gente já se vê, tá? Boa sorte Nós já choramos Não faz isso com nós ainda, Tiago Morrou toda a sua maquiagem Todo o seu rímel Acabamos com você Fernanda Souza Conta mais Tô aqui na nossa sala de bate-papo Com dois campeões Dois vencedores Ellen, me conta O que você tava sentindo Nesse momento De receber essa notícia Tão importante Naquela época lá Dois anos atrás Nossa Um tum-tum no coração Que não tem fim, né? Nossa, arrepiada aí Nervosa, ansiosa Uma loucura Loucura, loucura, loucura Tá louco até hoje Sam, vem aqui Nosso último campeão O coração tava assim também Batendo e loucura, loucura, loucura Loucura A cem, a mil E só pensando Aquela contagem regressiva Do Tiago me deixou louco E na hora que eu disse meu nome O coração afundou Eu não acreditei É isso que os meninos Devem estar sentindo também Né não, Tiago? É sim Daqui a pouco a gente revela O vencedor dessa temporada Com vocês agora Carlinhos Brown A Cem, a Cem, a Cem A Cem, a Cem, a Cem Já nasceu o Deus menino E as vaquinhas vão rugindo Blim, blom, blim, blom Blim, blom, nylon Mary, 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 Cristo Cristo, Cristo, Mary, Mary Esta noite Olham por nós Anjos cantam De lá do céu A Cem, a Cem, a Cem, a Cem, a Cem A Cem, a Cem, a Cem, a Cem, a Cem Feliz aniversário, Jesus! A Cem, a Cem, a Cem, a Cem, a Cem, a Cem, a Cem... Nesta noite Olham por nós Anjos cantam Anjos cantam Tudo tão bom Papai Noel Como do céu Feliz aniversário, Jesus! Carlinhos Brown Maestro João Carlos Martins E o Coro Jovem São Vicente Com Clara Clara é filha de Carlinhos Brown Muito bem-vinda, viu? Legal! Feliz aniversário, Cecília Minha outra filha está fazendo aniversário hoje Boa, Abraão Obrigado, Clarinha Obrigado, Maestro Obrigado, gente Valeu Açaiou! Ei! Açaiou! Ei! Açaiou! Ei! Que delícia! Se agite! E toca... Blue Santos Deixa eu te fazer uma pergunta Se você estivesse concorrendo no The Voice Brasil Você ganhasse o concurso Como artista Qual seria a sua primeira preocupação Saindo daqui? Que pergunta difícil, Titi Eu acho que eu vou te devolver, sabia? Qual seria a minha primeira preocupação ao sair daqui? Eu acho que quando eu saísse daqui Eu não ia ter preocupação nenhuma Eu ia ter um trem do The Voice Brasil Não tem preocupação Acabaram todas ali naquele momento Você vai ter a preocupação de ter que planejar um futuro Baseado numa vitória Não é uma má ideia, né, pessoal? Cá pra nós Como se planeja o futuro de um artista? Como você fez o seu, por exemplo? Assim, brevemente Brevemente São 40 anos de carreira Pois é Eu comecei basicamente em 1974 74 eu era um menino de, sei lá Poucos anos Mas... Olha, na verdade Titi, se eu olhar pra trás É o famoso blur Sabe como é? Quando eu vi Eu tava aqui E eu não queria outra coisa da vida Sorte a nossa Eu queria aqui tocar guitarra na TV Muito obrigado Sorte a nossa Obrigado Mas é importante você ter um repertório seu Você fazer músicas autorais, por exemplo Fez toda a diferença na sua carreira, sabe? Ter os seus hits Sortei minhas canções Foi o que sedimentou a minha relação com o público Com o povo brasileiro É através dessas canções Que a gente alimenta e continua essa relação Porque uma banda, Lulu Vencedora de um reality show Feito por essa mesma equipe O Superstar, feito com muito carinho Venceu o Superstar E tem músicas autorais Isso fez toda a diferença Toda a diferença E essa música aí Todo mundo conhece também Aliás, não preciso nem dizer pra vocês O que vocês já sabem, certo? Com vocês Cantando ao vivo no The Voice Brasil Pra nossa alegria Banda Malta Na sombra do olhar Pensei em te guardar Mas foi melhor assim Na sombra do olhar Tentei em te encontrar Mas nada além de mim De onde estou Posso ver O caminho que me leva a você Diz pra mim Diz pra mim O que eu já sei Tenho tanta coisa nova pra contar De mim Diz pra mim Sobre você Diz pra mim Você está Na sombra Do rei Pensei em te guardar Pra nunca mais te ver De onde estou De onde estou Posso ver O caminho que me leva A você Diz pra mim O que eu já sei Tenho tanta coisa nova Pra contar Diz pra mim Diz pra mim Sobre você Que é a hora certa Pra recomeçar Diz pra mim Do fim Do fim Obrigado Obrigado Trilha sonora da novela Os vencedores de Superstar Banda Malta Senhoras e senhores Obrigado Obrigado queridos Parabéns Muito obrigado Parabéns pelo sucesso de verdade Obrigado Senhores técnicos Senhores e senhoras Presentes Pessoal de casa A votação Está encerrada Votação Encerrada Vamos computar os votos E daqui a pouquinho A gente revela Quem levou Esta temporada Do The Voice Brasil A gente volta já Estamos de volta Com os últimos minutos Da terceira temporada Do The Voice Brasil E aqui ao meu lado Fernanda Souza Que veio trazer o resultado Eu não quero ver Tá Você já sabe né Já Já olhou? Tá bom Já Meninos É apropriado Fazer essa final Na noite de Natal Porque O Natal Deixa a gente Já mais emocionado Naturalmente Certo? E esse papelzinho aqui Ele muda a vida De alguém Vai mudar a vida Pra sempre Uma das alegrias Que a gente tem aqui No The Voice Brasil É quando vocês Voltam pra visitar E hoje aqui na plateia Escondidinhos Tem várias das nossas vozes Porque Quando vocês chegarem Lá na frente No Domingão do Faustão Lá no Arquivo Confidencial E vocês olharem pra trás É aqui É esse momento aqui É esse palco São esses técnicos aqui Uma salva de palmas Para os nossos técnicos Pela última vez Dessa temporada São vocês Que nos assistem Com tanto carinho Que nos encontram Na rua Sempre com muito carinho Pra falar do programa Tudo começou aqui É um grupo muito fechado A gente é uma família Muito fechada E a gente fica Muito orgulhoso Que vocês Escolheram a gente Que vocês Escolheram esse programa Aqui pra cantar Que vocês deixaram A gente Dividir um pedacinho Da carreira de vocês Muito, muito obrigado Danilo Reis e Rafael Kim Lírio Luiz Medeiros Romero Ribeiro E são os finalistas Do The Voice Brasil Tiaguete já está aqui Com o troféu E a Fernanda Souza Trouxe o resultado A votação popular Decidiu que Quem leva Esta temporada Do The Voice Brasil Danilo Reis e Rafael Atreaaãs räume A e-a-a A-a-a-a A-a-a mujer Parabéns, Eutébio. Olha aqui, ó. Vem cá. Danilo Reis e Rafael. A vida de celebridade acaba de começar, então vem cá. Que não dá tempo de se emocionar muito. Vem aqui. Vem aqui na frente. Dá tempo de ver lá Betinho rapidinho? Podemos piscar Betinho pra eles? Vamos lá. Vamos ver se sai de vocês rapidinho. Vem cá. Betinho, alô. Olha só, Thiago. Emoção pura aqui. O pessoal dá uma vibração a cidade inteira. Só emoção. Gritaria. Eles já cantaram as músicas compostas por eles. Os pais chorando, os irmãos. Olha essa galera aqui. Olha aqui. É campeão! É campeão! É campeão! É de Minas Gerais! É dupla sertaneja! É Danilo Reis e Rafael. Finalistas, campeões do The Voice Brasil. Thiago! Obrigado, Liliana. Olha aqui. Eu sou muito fã de vocês. Lulu sempre diz que eu digo que essa é a melhor dupla sertaneja do país. E o melhor jeito de encerrar essa temporada do The Voice Brasil nesse Natal. Agradecendo a todos vocês que vieram. Agradecer a você de cara. Desejando e emocionado com eles. É alegria. Eu sou um pouquinho emocionado agora com vocês. Thi, 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 Thi. 2015, iluminado pra todo mundo. Esses moleques aqui são mais. Valeu, seu seguinte. Obrigado, gente. Daniel Reis e Rafael cantando ao vivo no The Voice Brasil. É de vocês. E revelar a mistéria que tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher? O homem é triste e a tristeza mendigando um sorriso O seco procurando a luz na imensidão do paraíso E tem amor na vida E tem sorte E a fraqueza sabe ser bem mais forte E ninguém sabe dizer onde a felicidade está Canta, Brasil! Canta, Brasil! O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar